Um bocadinho menos da igreja, você não aparecia, você está em desgraça no Benfica. Você apresentou o livro onde não foi nenhum diretor do Benfica. Não é verdade. Que diretor do Benfica foi à presença do Benfica? Qual? Diga lá um. Diga um. Diga um. Diga um. Pedro, diga um. Presidente da mesa da Assembleia Geral. Isso não é diretor do Benfica, foram vários. Diga um diretor do Benfica, esteve na presença do livro. Posso ser um mentiroso, não esteve nenhum. Vários. Diga-me um. Manel, você é um mentiroso. Não, você que é. Diga um. Manel, diga um diretor do Benfica, esteve na presença do livro. Sabe porquê? Porque você é ridicularizado do Benfica. Não é verdade. Manel, não é verdade. Manel, não é verdade. Você está em desgraça. Manel. É. No Benfica, você é o patinho feio. Manel. Você é o patinho feio no Benfica. Manel, tenha calma. Ninguém quer saber de si. Não decido. Você está a esticar o tempo. Ninguém quer saber de si. Manel, eu vou lhe dizer. Não é nada. Sabe uma coisa, Manel? Não é nada. Eu nunca fui condenado. Eu nunca fui condenado. Eu nunca fui condenado. Por ter dito com uma adjunta de um ministro, que andava a dormir com ele. Não, eu nunca disse isso. Nunca disse isso. Você foi condenado.